Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Plantar em Laje com Ele Molecote Galera, vou estar fazendo esse vídeo para vocês aqui rapidinho Que o tempo está mudando, vai querer chover, tá bom? Vou colher umas beterrabas aqui Já está no ponto certinho para colher, galera Vou ensinar essa grada aqui, ó Essa aqui está para proteger O cachorro não chega aqui, né galera, beleza? Vamos ver lá como está Já está no ponto Já passou do ponto, galera, ó Olha aí, galera Eu vou estar lavando lá para vocês estarem vendo aí Como é que ficou, beleza? Saque, saque Sala aí Olha aí, mano Bom, vou estar lavando lá Olha aí, galera Como eu falei para vocês Ela está muito pequena ainda Mas não está cortando aí Está no ponto, galera Beleza? Está cortando essa beterraba aí Para ver Está limpando aqui Esse pedaço aqui crescer, beleza? Olha que está correndo aqui A Laje com Ele Molecote Já vou se inscrevendo no canal Deixe seu like Compartilhe, galera Você está correndo Maravilha aí Tudo orgânico, beleza? Um forte abaixo Se inscreva no canal E dá um like Com maiавно Aqui, Galera O que eu vou fazer é ajudar? Tirei da minha laje Às horas da minha horta, um pequeno espaço que a gente tem aí, galera, você pode estar colhendo essa maravilha aqui, ó, beleza, galera? plantar em laje coelho molecote, galera, ó, se você não for inscrito, se inscreva no canal aí, pra você estar podendo colher, não é muito grande não, mas tá bom eu creio que está no ponto, vou estar vou estar ralando aqui no raladorzinho aí beleza? de boa ela está lavadinha já, entendeu? se você não for inscrito, galera se inscreva no canal, sabe, pode também comer isso aqui, ó, essas folhinhas, mas tá muito passadinha já, não querendo, beleza? tem mais uma aqui, daqui a pouco eu vou estar ralando ela também, mesma coisa desse aqui, beleza? pra não ficar muito forte, muito longo o vídeo aí, beterraba, hein? aí, galera, maravilha, hein, ó tudo plantar em laje com é de molecote, galera, um pequeno espaço que você tem aí, ó, você pode estar plantando essa maravilha aí, ó tudo bom que é tudo orgânico, galera, beleza? eu mais um aqui, ó vou estar fechando aí, pra não ficar muito longo o vídeo beleza? se não for inscrito, se inscreva no canal, seja seja bem-vindo, galera já para a composteira depois, ó tem mais uma aqui, galera, ó ela está em laje com ela e o molecote ó, maravilha, hein? tá valendo a hora de colher isso, galera pra estar mostrando pra vocês tá aqui o resultado dela vou comer esse pedacinho aqui aí, galera, ó maravilha, hein? forte abraço tá 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 tá